Salve, salve galerinha do canal, começando mais um videozão aqui no canal do Lucas da Fã 230 E aquele vazio lá Então família, tem um tempo aí né, eu já mostrei pra vocês que eu tava querendo comprar a caminhonete E mês de janeiro né, de 100 dias, as contas apertaram e eu coloquei a Lander e a carretinha pra vender Como vocês podem ver, ela nem já tá lá mais né Foi vendida a carretinha aqui do canal, vocês viram que eu já fiz vídeo dela aí puxando no Paulio né Não fiz nenhum vídeo puxando no Gol, não deu tempo né No Golzão Turbo, não teve nenhum vídeo dele puxando a carretinha né Com as motos, mas do Pauliozão tá ali, já teve vários vídeos aí né Puxando as duas motos, indo pro Morro né, treinar com a 99 E agora mais que nunca eu tô com aquela vontade de possuir uma caminhonete Pra carregar as motos E fazer uns trampinhos né Eu tô pensando aqui depois que eu terminar o Gol, o que que eu vou fazer Eu vou começar um projeto na Lander, amanhã eu vou soltar o vídeo, vocês vão ver também O projetão que a gente vai ter aí na Lander ou na próxima moto Então vocês vai, porque a Lander tá à venda Então se ela vender, eu vou continuar esse projeto na próxima moto Independente da moto que eu pegar ser a próxima Vai continuar esse projeto que eu vou iniciar na Lander Beleza, eu tenho certeza que muito de vocês aí vai gostar Então, vamos ver o que vai ser o andamento do canal agora né Aqui a carretinha já era Menos uma integrante aí no canal né Eu tava com vários projetos pra ela Eu tinha comprado bolsa de suspensão a ar pra elas Eu já mostrei em vídeo aqui As solenóides, eu ia usar a própria O ar do sistema da minha suspensão a ar Pra jogar pra carretinha E usar a carretinha junto toda Na suspensão a ar, o conjunto todo na ar Mas mudança de projeto Três anos se passou né Depois desse embolo Que eu fiz aí com a carretinha E foi pra frente E que vem o projeto novo aí Se Deus quiser, esse 2024 vai ser Forte aí Contando com a ajuda de vocês aí Curtindo e se inscrevendo E compartilhando os vídeos Beleza? Então é isso aí Queria agradecer aí Batendo 65 mil inscritos E bora pra cima hein É isso aí família Se inscreva no canal Deixa o like Valeu E aí E aí Obrigado.